do nosso estádio né, tem bastante água aqui na área da trava aqui do lado de cima vocês estão vendo aí, acompanhando, estou aqui de bica aqui como é que está, vou até ali do outro lado realmente não tem condições de jogo bicicleta está pesada e olha aqui toda uma bicicleta de marcha marcha leve, olha como está encharcado o campo vou mostrar como é que está ficando o rastro da bicicleta aqui ó, por onde eu vim olha lá muito pesada a bicicleta, o rastro aqui da quando ficou, chegando aqui em frente a grande área, aqui no meio campo olha como é que está realmente não tem condições de jogo a melhor opção é adiar esse jogo um gramado muito bom está aqui já pegando a intermediária aqui de atrás de baixo a grande área aqui de baixo olha lá como é que está realmente hoje não tem futebol aqui no estado municipal da Vila São João aqui no estado do Inação eu quero, quero ali aqui na trava, olha como é que está eu fiquei louco e mandando para aqui o grupo do whatsapp da copa verão de futebol amador aqui na lagoa grande olha lá como é que está, o tempo está um pouco aberto ali mas daqui a pouco vem chuva novamente passando novamente aqui entre o meio de campo e a grande área no traço de baixo oi água graças a Deus a vontade na chuva oi estamos filmando aqui para botar no grupo que não vai ter jogo hoje não, não tem condições a galera está aqui ó, a galera mirim, se divertindo aqui logo atrás de mim ó talvez sim, talvez não, só se for só o dia todo para de tarde ter né, mas acredito que não, acho que não tem condições não então